Música Olá, estamos de volta com o Interior Acontece. E começamos pelo futebol, porque acontecem hoje os jogos de volta da segunda fase da Copa Rio. A bola rola a partir das 2h45 da tarde para as seguintes partidas. Nova Iguaçu e Serrano no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu. Boa Vista e Olaria no Eucirzão, em Bacachá. E Resende e Cabofriense no estádio do Trabalhador, em Resende. E às 7h da noite tem Portuguesa e Maricá no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. E hoje também tem Concerto da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Será às 7h da noite no Clube Municipal, no centro da cidade. O repertório conta com músicas clássicas de renomados compositores, com destaque para o brasileiro Heitor Villalobos. A entrada é gratuita, mas está sujeita à lotação do local. Essa edição fica por aqui, mas eu volto à noite, no intervalo do Jornal do Rio. Música 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 Música